Bom dia, Brasil! Bem-vindos ao Quiz Show! E você já está convidado a participar aqui ao vivo? Claro, concorrer a muitos prêmios! Porque pra você participar aqui ao vivo é muito simples, é só ligar pra cá no telefone que está aqui na sua tela. 014-41-8401-0608 Porque o primeiro desafio que nós temos aqui, quem estava aí atento no domingo passado, sabe que palavra é essa. Porque nós não tivemos um ganhador pra esse desafio no domingo passado e trouxemos mais uma vez o desafio da palavra. Onde eu já tenho aqui acumulado 4.500 garantidos, exatamente, 4.500 garantidos por esta palavra E mais 15 mil reais no prêmio bônus, totalizando 19.500 reais. Então vem pra cá já acumular os seus pontos e me dizer aqui ao vivo, claro, porque pra você levar esses 4.500 Você tem que estar aqui ao vivo comigo, me dizendo o que? A palavra que você forma com essas letras que estão aqui ao lado. Já tem a palavra? Claro que já tem. Tá desde o domingo passado aí com essa palavra, né? Então vamos lá, porque precisa me dizer aqui ao vivo. E eu já estou aqui ao vivo, exatamente, ao mesmo tempo que você está acumulando seus pontos, eu estou aqui te aguardando. Aguardando você o quê? Alcançar a primeira colocação no questionário cultural. Vamos lá, porque domingo passado eu estava aqui com esse desafio e nós não conseguimos um ganhador. Mas aqui nós temos o mesmo desafio, a mesma palavra do domingo passado, que você me diz aqui ao vivo e leva os garantidos 4.500 e mais 15 mil no prêmio bônus. O prêmio bônus você já conhece. Então eu vou te explicar como funciona. Eu vou te fazer 7 perguntas e você precisa responder 5 corretamente em 45 segundos. E aí 15 mil reais a mais aí no seu prêmio, totalizando 19.500 reais. 0,14, 41, 8, 4, 0, 1, 0, 6, 0, 8. E esse desafio vai ser muito rápido. Claro que vai ser muito rápido. Já sabe essa palavra desde o domingo passado, não é mesmo? Então nós estamos aqui novamente. Vamos lá, porque nesse desafio, se você não sabe ainda que palavra é essa, eu vou te falar. Tem uma facilidade. Você encontrando a primeira letra, você usa as linhas que estão aí para te guiar. Exatamente essas linhas que estão aqui para te guiar. E como você é guiado por elas? Encontrando a primeira letra, você vai seguindo as linhas, passando por cada letra. Mas não pode deixar nenhuma letra de fora, hein? Olha lá que isso é muito importante. Tem que usar todas as letras que estão aqui na tela. E se você quer trocar alguma letra por uma letra que você prefere mais, por exemplo, quer trocar esse R por um V, não pode. Só as letras que estão aqui ao lado. E vamos colocar dois minutos aqui na tela, porque quem sabe, sabe. Quem não sabe, espera o próximo desafio. Vamos lá então, os dois minutos aqui na tela, porque não quero perder tempo, né. Dois minutos e vamos lá, tá pronto. Sabe que palavra é essa? Vamos lá, hein, porque até o final desse relógio, vou ter um participante aqui ao vivo, hein. O relógio já começou e olha lá, já se foram dez segundos. E não se esqueça que participando aqui ao vivo, você vai garantir 4.500 me dizendo essa palavra correta. E aí, e aí você vai concorrer a 15.000 mais no seu prêmio. Como? Eu vou te fazer sete perguntas e você precisa responder cinco corretamente em 45 segundos. É o quiz do quiz show, onde você pode levar 15.000 a mais no seu prêmio. Mas olha só, tem que ser muito rápido, porque eu já estou, ó, em menos de um minuto e meio. É o tempo aqui passar muito rápido e você tem que aproveitar cada segundo, claro, porque a cada segundo você acumula mais um ponto, mais um ponto e entra aqui ao vivo para participar do desafio da palavra. Porque olha só, hein, o meu relógio já está aí, ó, em um minuto e dez. Um minuto e dez você já tem essa palavra pronta. Vai me dizer aqui ao vivo? Olha lá, entrando aqui ao vivo não vai ficar nervoso. Você tem que me dizer a resposta desse desafio, mas você também vai participar do prêmio bônus, hein. Eu já estou aqui com as minhas perguntas em mãos e eu vou te fazer sete. Você respondeu cinco corretamente, 15.000 a mais no seu prêmio. 014-41-8401-0608. Vamos lá, Brasil, vamos começar muito bem este sábado, hein. 40 segundos para você acabar de acumular os seus pontos. O tempo está quase acabando e agora que eu vou ter um ganhador, é agora que você vai fazer este telefone aqui tocar, está nas suas mãos. Só você pode fazer este telefone tocar você e o seu conhecimento no questionário cultural. Vamos lá, porque eu já estou em 25 segundos. 25 segundos para você acabar de acumular os seus pontos. 014-41-8401-0608. Vamos lá, Brasil, uma palavra. 4.500 reais garantidos. 15.000 reais no prêmio bônus. Um total de 19.500 reais. E o relógio já está aí. Vamos. É contigo. Muito bem-vindo, qual é o seu nome? É Marcos. Marcos, vamos lá então. Que palavra é esta? Olha, olha, sinceramente, eu entrei, eu entrei, eu liguei com as agora, não dei, não deu tempo de saber a palavra, eu não vi domingo passado e infelizmente eu não sei. Ai, 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 vamos lá, chuta. Chuta uma resposta. 5, 4. Não, é, roteador, é, não tem como. Não posso acreditar, não posso acreditar que o primeiro participante não conseguiu me dar resposta. Eu estou aqui com este desafio desde domingo passado. Sim, não desde domingo passado, mas domingo passado eu estive aqui e tinha também um desafio que era este, era este mesmo o desafio e não souberam me dar uma resposta. Agora eu acabo de ter um participante impressionantemente me deu uma resposta incorreta, mas será tão difícil. difícil, não posso acreditar que seja assim tão difícil para você reorganizar essas letras. O participante que acaba de entrar aqui ao vivo, o Marcos, ele estava ali muito atento ao questionário cultural, mas não sabia a palavra correta e você sabe que para entrar aqui ao vivo você precisa acumular seus pontos, porém entrando aqui ao vivo você vai participar do desafio e aí sim você leva os 4.500 reais. Mas eu não posso acreditar, ô Marcos, Marcos, acorda, Marcos, o que você está fazendo em casa, não conseguiu reorganizar essas letras, ainda tem as linhas aí te auxiliando, né? Porque encontrando a primeira letra você vai seguindo as linhas. Impressionante que eu acabo de ter um participante com muito conhecimento lá no questionário cultural, porém faltou muita atenção aqui no desafio, é o que eu digo, é um desafio de atenção esse desafio. E vamos aumentar o prêmio, não, me deu uma ajuda. Opa, finalmente, hein, uma ajuda, a primeira letra dessa palavra é a letra D. Bom, com a primeira letra eu acho que vou ter um ganhador, claro. Do D você precisa ir seguindo as linhas, não se esqueça que as linhas estão aí para te ajudar e a primeira letra está aqui. Agora eu não acredito, olha, não é possível que pelo menos uma pessoa em todo o Brasil não saiba essa palavra, será que foi muito rápido? Será que ele estava aí tão concentrado no questionário cultural que não se concentrou aqui para montar a palavra? Ô, não sei, o que aconteceu? Você pode pedir ajuda para alguém na sua casa, enquanto você vai acumulando pontos, tem algum amigo seu aí na sua casa? Sua namorada, sua mãe? Então pede para ela tentar ir aqui, organizando as letras, e vai você acumulando os pontos, porque é necessário a resposta correta do desafio para você levar o prêmio que te aguarda aqui. Um prêmio garantido de R$ 4.500 por essa palavra e... Não para por aí, porque são mais R$ 15.000 no prêmio bônus total de R$ 19.500. Que palavra é esta? É um desafio repetido, este desafio estava aqui no domingo passado. Você teve a semana inteira para trabalhar, para levar a sua vida, para passear, não sei o que você fez esta semana. Pois se passou uma semana inteira e eu voltei. Com o mesmo desafio, as mesmas letras, a mesma palavra. Agora nós já sabemos que esta palavra começa em D. Mas e aí, qual a segunda letra? A terceira, a quarta, a quinta. Todas as letras que estão aqui ao lado, reorganizadas. Aqui está a primeira letra. Qual a segunda letra? R$ 4.500 garantidos por essa palavra. Mais R$ 15.000 no prêmio bônus. Dá nas suas mãos levar esse prêmio e animar esse carnaval que acaba de começar. Ninguém conhece essa palavra? Ninguém conhece essa palavra.